Bora que eu quero ranquear bem Confia, confia, confia Primeiro round assim? Confia? Eu confio Eu não vou se você me falar que confio É lógico que eu confio Quer que eu vá de Ibana? Pra do Didocard? Pra ter smoke pra tu? Sei não, mano Sabe? Não influencia o seu jogo pelo meu não, mano Fazer o que você achar melhor pro seu desempenho Nossa, que grosso Não, eu tô fazendo pro seu bem O grosso Foi grosso Não precisa prejudicar o seu jogo Pra favorecer a minha estratégia, né mano? Tomate curra Tomate, como é que é? Tomate no cu, rapaz Não, como é que é mesmo? É tomate no cu, né? Vai te tomar no cu, rapaz Vai te tomar no cu, rapaz Tomate no cu não, pessoal Tomate no cu é razoado Por que o Patipe só faz vídeo casual? Porque casual é muito melhor que rankings, mano Muito mais difícil, né? Não, me deixa, velho Os cara fica pegando no meu pé, velho Nossa senhora É a patrulha da gameplay Não pode mais jogar Não pode mais, não pode É que, mano, casual pra vídeo Tipo, se o cara Se é uma pessoa que não curte muito competitivo Fica melhor Porque a rankings é muito Tryhard E fora que a rankings demora O dobro de tempo, velho O vídeo vai ficar com meia hora Enquanto numa casual É mais rapidinho Dá pra jogar brincando Dá pra jogar se divertindo pra vídeo É melhor, tá ligado? Caralho, os caras são muito Chato, mano O seu drone achou uma bomba Nem todo mundo quer ser pro player, não, mano É só eu Que meu sonho quer ser pro player Caralho O meu sonho quer ser pro player Caralho Caralho, mano Os caras querem controlar o sonho das pessoas Eu quero ser o rei da casual Não pode, velho Meu Deus Drissi, manda a salva pra quem me encerrou se vier Então, mano Tá bugado o meu Tá bugado a notificação de estrelas No final da live Eu juro que eu dou uma olhada aqui Pra ver as notificações É que no meu painel agora tá bugado Juro, tem que cumprir, hein? Eu prometo, velho Eu prometo, velho Não briga comigo não, velho Ô, o pessoal brigou comigo Porque eu falei que eu não gosto da primária da Ibana Falaram que eu que não sei explorar ela direito Não, tá no jogo é pra usar, né, mano? Mas eu acho ela horrível, velho É horrível não, vai Olha esse recolho, mano Nossa, eu acho muito ruim, velho E os caras estavam me criticando hoje Falando aqui É, você que não sabe usar arma Ele é boa Sai drone aí? Que eu tô com medinho de botar a cara Yes, sir Direita nada Eu acho que os caras não ficam mais avançados aqui Eu nunca mais vi ninguém avançado Eu fico Acho que é porque eu ainda tô em 2017 no Rainbow Seek Tem ninguém na esquerda Ele já tem uma mira Avanced Mas tem ninguém na mira Pode avançar, pode avançar Tem ninguém na mira? Vou explodir a mira Vou explodir a mira então Tem um Jäger na escada Na esquerda Mas tá olhando em cima Mira explodindo Mira explodindo O Jäger desceu O Jäger desceu Não deu a cara Ele tá achando que tem alguém em cima Tem alguém dentro da B O Jäger desceu Foi pro elevador Vai dar a cara aí 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 Chegou o melhor sniper do BR Quer tirar a cara? Quer tirar a cara? Deixa com o melhor sniper do BR Não? Vai lá vai lá Smoke 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 e pega vai Tem um no buraco na direita E tem um na porta Você não tem smoke não? Ai não não Eu tô de banner Não mentira Era pra ter pego Smoke fudido Smoke em mim Eu tô smokando eu Tô com medo de botar a cara Praiews no more Nossa eu dei uma estrifadinha linda na mira velho Agora eles viram aqui é glaz Não vou botar mais a cara não Eita porra ele jogou granada aí na verdade Que porra é essa? Ó eu vou Agronar de novo Vai 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 some do drone Olha os Tem na mira do elevador Tem uma mira do elevador Na direita da mira ai tem um Jäger Peguei a mira Ai, não Buguei no clone, não Fudeu, fudeu, fudeu Falta o maestro Tá no servidor Não, dentro da, dentro da Vou plantar Ah, mano, que bom Não olhei dentro do bombe Boa, crã Aliados eliminaram as forças inimigas Nossa, mas aquela boquinha na mira se linda demais, mano Foi só uma estrifadinha Ó, agora o meu mitreira, o meu mitreira Eita, porra, aí Pronto pra ser carregado, meu querido Vamos, caralho Tá um pouquinho estourado Daí o microfone Tá gravando isso aqui, velho Aê, fala sim, mano, pelo amor de Deus É live? Como é que é? Ah, é, nice, nice Don't you know, girl Don't you know, girl Me carrega pro diamante Felipe Marinho Que ganho, que que cê tá, velho Caralho, MD10 ainda Quem que é o Drieper? Falei pro cara te tirar do prata, Drieper Caralho, velho Ó, cês já foram Dima, mano Que que é isso, velho É, mano Já fui magro também A minha vida tá insolada e era baixa Já fui Dima, já fui magro, já fui bonito Ah, tá, mano, aqui, porra, falta o que Mano, eu tô tentando jogar essa porra É muito difícil Como não, mano Só, só destruído no Fortnite Nossa, o Fortnite, eu tô passando, velho Eu vou lá, vou lá, vou lá Ih, abriram em cima Minha Vou conversar pelo menos corredor aqui, velho Ih, caralho Ih, caralho O cara ditou viado, velho Ah, muito bom, velho Que maluco louco do caralho Caralho, o maluco tomou bom por ter digitado viado no chat É sério isso? É sim Quem que foi? Do nosso time? Do nosso time e do outro, mano Tô com o bomb Ainda resta um agente inimigo vivo Ih, 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 ih Oh, 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 oh Oh, que moscão Oh, que moscão Ah, eu ia matar ele na facada O cara estragou O maluco foi mandar o que? Tô jogando com o patife viado, foi isso? Tô jogando com o patife do driz Ai, pumbã O chat do bagulho tá chatíssimo O maluco do outro time, eu não entendi Por os dois ao mesmo tempo Será que o maluco só cai? Eita porra É ban comportamental Não, eu apareceu que os dois foram banidos por... É, apareceu que os dois foram banidos por... Comportamento? Comportamento inapropriado Ah, você é mania de ban Não me engano O que ele na facada colocou na parede É uma câmera que ela tem agora Prova de bala, mano Roubadíssimo Porra, o Aposinief aí Roubou minha kill O maluco tava muito de costas pra mim Eu tava seguindo Ele já ia fazer quase 10 segundos ali O maluco não me viu O maluco roubou minha Ah, o cara do chat Tão falando que os dois falaram viado Caralho, mas porra Bloquei a viado, mano Dá até medo, mano Não quero nem testar Deixa quieto isso aí Porque tipo, mano Eu falo viado normal, né Ah, lá é viado Agora nem tanto Mas teve uma época que eu ficava Caralho, viado Isso aqui é viado É Não sabia que ofendi as pessoas Desculpa, eu nunca mais falo viado Não, não, não O problema não é com as pessoas, não O problema é com o viadinho Ele não gosta de Rainbow Six Ele é do COD Sabe o animal? O Bambizinho e tal Joga COD Ah, ele é... Ah, tá, ele é CODista Não, o Bambi é CODista E ele fica... Ele fica irritado que usam... Que ficam chamando ele aqui no joguinho Normal, pessoal Por isso que eu como carne, né, mano Caralho, é carne de viado, pô Tá maluco, meu irmão? Eu nunca comeu viado, não Só você, velho De resto, não Não comeu viado? Eu não viado Tem cara aqui que eu vi um laser passando Caralho, meu irmão Caralho, meu irmão Ó, a Ashe vai tomar Vai não? Cadê a Ashe, né? Tô confiando A Ashe é o Zé Gritinho, não é não? É o Dafinabizá... É o primeiro aí O Aposinieff É, a Ashe é o Aposinieff É ele mesmo Zé Gritinho aí É o Zé Gritinho, é o Zé Gritinho Primeiro assalpão Explodido Deixa eu arrumar essa porra, mano Deixa eu ver se consigo recuperar o drone aqui Puxite o talc Merda, tem um vídeo aqui Ah, para, velho Ah, para, velho O que foi isso? Nossa, que zoado Nossa, que zoado Cadê o Zé Gritinho? Cadê o Zé Gritinho? Cadê o Zé Gritinho? Cadê o Zé Gritinho, velho Ah, já tinha outro aí Já derrupei outro Tinha o cara do meu lado Ah, tem o do seu lado? A hora que eu vou atirar na Valka Ele em cima acabou o Mousypad Ah, olha que merda Puta, essa avançadinha dele que Se ele tivesse ficado um pouquinho mais para trás Eu tinha levado os três Se eu tivesse... É, então, mas ele estava um ponto cego para mim Porque ele veio pelo pilar Se ele não tivesse aquele pilar Eu teria visto ele antes de olhar para a Valka Não, sala aberta não Tá maluco, mano Agora é o escritório dos funcionários É aquela parte da recepção Batendo a botana no chão É na sola da bota É na palma do chão Drizzy, você parece com o pai também joga Eu concordo O pai também joga é... Se tivesse um bigodin Um bigodin Diquidin O pai tem 90 centímetros de altura aí, mano Meu amor de Deus, me compara com essas coisas... Ah, mas na câmera não dá para ver, né, mano? Proteja as bombas Pô, o pai é mó gordão, mano Sou mó pit Ih, olha lá Eita Aí pediu o ban, hein? É, eu acho que ele... Por isso é que ele não tomou banho Será que é o caps lock? Os inimigos localizaram uma bomba Planejar defesa de acordo Preparar para a ação hostil Estes apostas que você ganha, faxif? Ah, eu tô adorando Ah, entendi Então agora é a hora de você me carregar Ah, ela assou, meu Oh, strafe bala, strafe bala Boa, mutanão Salvou o rolê, velho Vai, conduzera, strafe bala Entra lá, hein, amigão Resta um agente inimigo vivo Opa, Tifinho, deixa eu ouvir sua voz, cara Tô sem mic no PC de game Triste Facebook, na moral, tô fazendo o nome pelo Facebook, velho Qual foi, mané? Qual foi, mané? Melhor plataforma Ah, muito meada Tá na entrada? Tá Ganhamos já? Não, nem vai dar maluco O Facebook é a maior plataforma, querido É, Adelizinho, deu bom, hein, mano Te garanti, mas seu não prata Tem mais um round, tem mais um round Ah, Ranked E4, mané O Tif, você me ouviu no jogo? Não Ah, teste Não, não, não Você colocou o mic agora? Configura Aham Devorou, vou assistir, velho Eu acho que é diante do NowPlay, né, mano Grande Mark Esqueci de picar Foi de... Ah, né, mano Regra do recruta Putz, pera que meu recruta não tá nem configurado, mano Pra que serve sua estrelinha? É pra você mandar mensagem e destaque aí, querido O seu drone achou uma boa Uma da estrelinha Fala a verdade Que cada estrela é mil dólares Podreza Se vocês pudessem ser aquele aqui por um dia Mas você ganha de graça Eu tô achando que você ganha de graça aí E eu ganhei mil dólares por estrela Brinca Você vai filosofar Pô, eu vou ficar escrevendo não, mano Pelo amor de Deus Ah, vou, vou Tá respondendo o Chris, tá maluco? 10 segundos pra inserção Vai marotar, vai marotar na frente Fazer o bem, sem ter aqui Vai marotar na frente do banco Que que foi? Ah, marote? Ah, marote? Essa arma, tio Olha o que é a secundária Nada, tem nada Tá full book Tem dois, tem dois ali na entrada, hein Os caras são muito invejosos, né, mano? Só porque eu... Opa, saiu, saiu Ah, nem fudendo que eu não acertei dessa bala Tô enxergando nada Tocou no vidro, velho Não ri nada, gente O bote O bote é dead, hein Você deve recuperar o desativador Não, não, mano Onde tá esse vigio? Onde tá esse vigio? Onde tá, onde tá, onde tá? É ali, ali dentro, na direita Não tô de direita É bem no cantinho Ah, mano, eu não vi, velho Tava deitado no chão Caralho, maluco O boneco todo bugado, mano Você falou maluco Você falou maluco o que quiser Eu achei, sei lá Na minha cabeça já tava ali O desativador foi recuperado Nossa, que merda Se eu não tivesse essa porcaria Eu tinha matado ele Ah, o cara, o cara Que cena ridícula Aí antecipou muito o movimento Hein, Twitch Caralho, deu muito mole E aí É Vão Tô full call no testinho, mano Ah, mano Caralho, velho Ah, é hard facílimo É na sola da bota É na palma da bota Manda a bota Pra bota, 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 bota É na sola da É na bota da bota Caralho, por que você me mutou, mano? Por que você se mutou, né? Mano, que estrela Ah, não vi, mano Foi agradecer as estrelinhas aqui Caralho, eu tô aqui falando sozinho, mó silêncio Caralho, eles me abandonaram, mano Aí eu vou ver o maluco Ah, como? Muteds Eu não vi que tava mutado ainda não Tava falando aqui contigo, tava te respondendo Tava criticando o moleque puxando a pistolinha Porra, eu não vi nada disso Ele não atirou nem de assalto Não sei se atirou de assalto Mas quem é puxar de pistola Tá parecendo ele Vezinho Ruxando de pistolão Mano, eu não consegui parar de cantar essa música, velho Meu Deus do céu Que meme insuportável E aí, Ludgero Tamo ao vivasso Vamos, Rumble, Lud? Nossa, que desumilde, mano Melhor jogo do mundo aí, mano Tá perdendo tempo Então, mas agora joga, mano Agora é o nosso momento Não, tá com mais gente jogando com Fortnite já É o jogo do momento, sei Que isso É o jogo do ano Do século passado Não, Game of the Year, certeza Não tem como não ser Mano, eu vi um pedaço da tua live lá no café, mano Você entra pela janela Você foi atingido por oito gols e meia ao mesmo tempo Eu falei, deu, foi de boa Quando? Ontem? Foi ontem É Você entrou pela janelinha do café lá Fez um SWAT no café Levou oito bagulho ao mesmo tempo É, agora Acabou o rush Tem que entrar salinha por salinha Limpando cada vez Caralho, mas já, mano? É rush essa porra? Acho que sim Tá no escritório Ah, eu errei Demônio, filha da puta Não vai pra cima do cara não Recua Salva pro tio Mano, eu errei todos os tiros, velho Todos Tudo que eu joguei ontem Eu tô enfiando na bunda hoje Eu sou burro, mano Por que eu fui dar a cara? É óbvio como tá de acog, velho Pô, que imbecismo, mano Tem nas costas dele O maluco é bom Rapel Surge dock agora, deixa nervado aqui Caralho, que raiva Eu devia ter ido de acordo, mano Atrás dele, atrás dele, atrás dele Ele não tá vendo Ele não tá vendo Tá marcada, hein É, tá um agente inimigo vivo Mê Foi removido da partida? Como assim? Você? Não, maluco Um cara do time de lá Vai cair, ó Tem alguma tomadinha Tem alguma câmera sua ali ainda? Não É melhor que tirou a casinha Tiraram, mano Tiraram casinha, tiraram 15 segundos Nice Tiraram o terminal O maluco deu o clutch Nossa, que boquinha Foi linda Caralho, jogou o final Nossa, olha aí Tira aí, queridão Ah, mas eu fui primeiro Você é brabo demais Sete assistências Sete assistências Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau